Brilha com o sol da manhã com a luz do refletor, sal e tricolor Clube de orgulho e braço e o retumbante de glórias e vitórias É com o tempo de glória Clube de orgulho e braço e o retumbante de glória Clube de orgulho e braço e o retumbante de glória Clube de orgulho e braço e o retumbante de glória Vacina tudo a sua, disciplina, filenço e dominante Eu tenho amor ao tricolor, sal e o querido pavilhão Das três coisas, das duas em tradição A paz, as esperanças, o golo e o foco Eu sou a tricolor Deixa o imenso, o golo e a esperança O que espera sempre avança Clube de orgulho e braço e o retumbante de glória Clube de orgulho e brasil e o retumbante de glória Clube de orgulho e braço e o retumbante de glória Veio vendo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.